Pode vir, pode vir, que é de graça, de graça, na graça, na graça, na graça de Deus Estamos aqui com o jogador Joselito de Itaem Já fiquei sabendo que é a primeira edição que você participa, né Joselito? Conta pra mim, antes de você contar como que foi o jogo, como que tem sido essa experiência de participar da nossa quarta edição da Copa Graça? Boa tarde a todos aí Através do convite, né, do Monicão, amigo lá de Itaem, joga sempre junto lá Ele chamou pra nós participar dessa Copa aí A gente veio com o intuito aí de passar, né, de buscar ser campeão Ano passado foi bem e tudo, mas acredito que não vai ter como passar agora Porque nós ganhamos duas e perdemos duas E vamos esperar, acho que algum resultado pra ver se vamos conseguir passar de fase aí E Zelito, é a primeira edição que você participa, né? E hoje vocês não estão saindo com a vitória, né? Vocês estão perdendo aqui de 7 a 3 E eu sei que você fez um gol O que que aconteceu hoje pra vocês não saírem com a vitória em campo? Então, no começo ali nosso time começou bem até Acredito que acabou o primeiro tempo ali de 1 a 1 ou 2 a 1 pra eles no máximo No segundo tempo a gente tentou buscar o placar, né? Meio que desorganizamos um pouco ali Acabamos tomando dois gols Aí depois teve que sair, né? Pra buscar o resultado E tomamos mais gols Mas o time tava certinho ali Foi mesmo um erro de marcação ali no começo do segundo tempo Ali mesmo que resultou nesse resultado aí E foi um jogo muito acirrado Foi um jogo pegado Mas um jogo muito bonito também de se ver Sem confusão, sem nada E simplesmente vocês jogaram bola mesmo E no primeiro tempo realmente Ficou aquele negócio, um palcar bem empatado Um, o Itaim fazia E aí o Jardim Real fazia Enfim Quando chegou no segundo tempo Foi quando o Jardim Real conseguiu virar Você acha que o seu time ficou cansado em campo? Acredito que não Porque a gente tá acostumado a jogar dois, três jogos aí no domingo, no sábado Foi um erro ali mesmo de entrosamento ali Talvez ali no segundo tempo ali mesmo Porque... E eles também souberam, né? Aproveitar ali, fizeram o gol A gente teve algumas chances ali Não conseguimos concluir em gol Mas a gente tá satisfeito aí O jogo foi bonito de se ver Todas as equipes se respeitando E primeiramente, né? Se respeitando E não teve porrada, nada Nem palavrão, nem nada Então Isso daí que enaltece a competição Pode vir, pode vir Que é de graça De graça Na graça Na graça Na graça De Deus